Olá meus amores, tudo bem com vocês? Olha essa receitinha aqui deste pãozinho de cenoura, gente, facinho aí pra você tá fazendo aí na sua casa, pra você tá tomando aquele cafezinho, olha só que delícia! Quer ver como que eu vou fazer esse pãozinho? Então já vai se inscrevendo aqui, deixa o seu joinha, compartilha essa delícia e ativa o sininho pra você não perder nenhuma receitinha aqui do canal. Então antes de começar aqui, já vai deixando aquele joinha e bora! Então vamos lá gente, com este pãozinho aqui maravilhoso gente, este pão aqui é fofinho, dá pra você tá fazendo aí na sua casa hoje mesmo e bem econômico tá? Então gente, aqui primeiramente eu vou colocar os ingredientes que vai no liquidificador primeiramente tá? Então vamos lá, aqui eu vou colocar um ovo, vou colocar aqui cinco colheres de sopa de açúcar, se caso você quiser menos, né, você pode diminuir o açúcar tá? Ó, cinco colheres também de óleo, colheres de sopa eu tô usando, tá? Uma xícara aqui gente, de água, morninha, tá? Não quente hein, senão mata o seu fermento e o seu pão não cresce! E aqui gente, ó, duas cenouras médias cortadinhas assim em rodelas, se você quiser ralar também, pode ralar e colocar, tá? Pra bater. A xícara que eu estou usando aqui é sempre a de 250 ml, então bora bater aqui até ficar bem homogêneo, que dê manchar todinha essa cenoura, bora lá! Já bati tudo muito bem agora, é só passar o líquido todinho pra cá, ó, no bowl Ó, tá vendo? Bati bem aqui, agora vou vir com 10 gramas de fermento seco biológico E também uma pitadinha de sal Mistura bem Pronto, misturei bem E aqui eu reservei 5 xícaras de farinha de trigo Mas vou colocando aos poucos pra ver, né, a gente tem que colocar aos poucos pra ver se vai dar Isso mesmo, tá? Não coloca tudo de uma vez Porque senão a sua farinha aí embola, fica muita farinha, o pão fica pesado, tá bom? Então vamos adicionando aos poucos as 5 farinhas até dar o ponto da massa Eu gosto de mexer assim, ó, a primeira xícara pra... Vim assim, ó, dissolvendo bastante, parecendo uma massa de bolo, né? Ó Olha que bonita Já vou adicionar a segunda xícara de farinha Vou mexendo aqui, ó Aqui, ó, gente, ela já tá bem pesadinha Estou ainda na quarta xícara, ainda tô na meia xícara na quarta, né? Ó Só tem um pouquinho, essa é a quarta xícara, tá? E ainda ela tá bem mole, tá? Pegar a jose Então vou passar ela pra bancada aqui Vou adicionar um pouco dessa farinha que eu estou usando ainda Vamos adicionar aqui E agora Eu vou sovar, tá? Vou ir sovando ela e adicionando a farinha É, sovar assim agora é uns 10 minutos Ela tá bem mole ainda, pegajosa, tá? Tô usando ainda a quarta xícara, tá bom? Vai também dar a umidade da farinha, né? Tem farinha que tem menos umidade Tem umas que tem mais, né? Então vai se tem que ir adicionando a farinha aos poucos, tá bom? Eu vou ir sovando aqui E já já eu volto com vocês E já falo quantas xícaras mesmo se foi as 5 xícaras que eu usei, tá? Pronto, gente, ó Sovei aqui, ó Ela ainda, ela tá bem lisinha, mas ela pega um pouquinho E das 5 xícaras que eu falei, ó As 5 xícaras tem um dedinho, um pouquinho Mas depois que eu voltar pra sovar ela, gente Enrolar os pãozinhos, provavelmente eu vou usar Tá? Então agora aqui, ó No bol mesmo, vou colocar a farinha E vou deixar descansando aqui, ó De 30 a 40 minutos Até dobrar de tamanho Tá? Vou cobrir aqui com um saquinho plástico, né? Eu gosto porque ela não fica seca, né? Essas coisas tudo Mas se você não tiver, pode colocar um guardanapinho também por cima E também pode colocar o plastiquinho e o guardanapo, tá? Hoje eu vou deixar assim Depois de 30, 40 minutinhos Eu volto aí com vocês Então já vai deixando seu joinha aqui pra essa receita Que, ó É maravilhosa Então, até já Passou aqui já os 30 minutos, ó Em 30 minutos Já dobrou de tamanho aqui Porque hoje tá calor, gente E, ó Olha só que linda que ficou, né? Então agora eu vou dar aquela murchadinha aqui Ó Pra voltar na primeira fermentação, tá? E aí a gente vai enrolar os pãozinhos Você pode tá fazendo aí o tamanho que você preferir E aqui eu continuo, né? Com a quinta farinha, tá? Dá uma pequena mexida aqui Pra poder tirar o restante do ar, tá? E aqui eu vou separar Vou tentar fazer aqui 12 12 Vou tentar fazer 12 pãezinhos, tá? Mas você pode tá fazendo o tamanho que gostar e quiser E aqui eu vou cortando, gente O tamanhinho aqui No olhômetro mesmo, ó Ó Cortei aqui já Aqui Eu cortei no olhômetro mesmo Então aqui deu 9, tá? Então você pode fazer aí Medindo, né? É Na balança Pra ver quantos que você vai querer fazer, tá bom? Depende muito aí, tá? Todo o tamanho que você cortar Aqui então, ó Passar a farinha aqui Vou pegar O rolo aqui Mas você pode também tá abrindo com as mãos Opa Grudando aqui, peraí Grudou aqui um pouco, gente Pode passar a farinha, tá? Porque ela fica um pouquinho pegajosinha mesmo, tá bom? Então não tem problema, ó É só passar farinha, tá? Aí você vem Dando aquela puxadinha, ó Pra trás Vou dar só uma Uma afinadinha aqui na ponta, ó Olha só que bonitinha Aqui atrás, né? Você pode dar aquela pegadinha aqui assim Pra não tá abrindo, né? Ó E eu vou fazer todos assim, sabe? Pequenininhos, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, gente Olha só Um, dois, três, quatro, cinco Eu falei nove, mas deu dez, viu, gente? Mas vai do tamanho que você fizer aí, tá bom? Então, aqui agora, eu vou cobrir novamente com esse saquinho plástico E deixar descansando aí, trinta minutinhos Depois de trinta minutinhos, você já liga o seu forno a cento e oitenta graus, tá bom? Então, se você chegou até aqui, já vai deixando aquele joinha aqui pra essa delícia Bora fazer E se você fizer esse pãozinho aqui, ó Fofinho de cenoura, me marca no Instagram Manda sua fotinha lá que vai tá aí no link na descrição, tá bom? Então, já já eu volto Voltei aqui, meus amores, olha só Já passou os trinta minutos Ó, já deu uma crescida aí Já tá encostando um no outro Liguei meu forno a cento e oitenta graus Açaí de trinta a quarenta minutos, tá bom? Então, bora levar pra assar E já já eu volto Voltamos aqui, meus amores Olha só, ficou por trinta minutos assando aqui no meu forno Olha só que lindeza, gente Fica bem laranjadinho, né? Bem amarelinho, que coisa mais linda Então, agora, meus amores, se você quiser deixar assim Pode deixar e só coar aquele cafezinho e experimentar Ou senão você pode tá passando uma margarina aqui por cima desses pãozinhos E aí, vocês gostou? Se você gostou, deixa aquele like aqui pra essa receita Compartilha nas suas redes sociais Então, vou tirar uma fotinha e eu já volto aqui experimentando Então, é isso, meus amores E eu vou ficando por aqui com essa delícia Bora fazer aí na casa de vocês E se fizer, não esqueça de me marcar no Instagram com a sua fotinha Olha só que pão mais fofinho E eu vou ficando por aqui Um grande beijo E aguardo vocês no próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!